Música Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV Desde já muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Galera, o seguinte vai ser um vídeo aqui bem curtinho Mas eu quero chamar a atenção de vocês Parece que rolou mais um caso aí de Professor, professor, porque que eu estou fazendo aqui as aspas? Fazendo aí uns discursos bem legais, né? Nas escolas E esse parece que aconteceu na cidade de Feira de Santana, na Bahia Foi compartilhado até por políticos, né? Em questão Está aqui, ó, Instituto de Educação Gastão Guimarães Esse vídeo foi filmado por minha colega hoje Por favor Aí você já começa a duvidar da qualidade do material Ajude a deixar ela famosa para que as autoridades cheguem até ela Citou no dia 17 do 2 o anônimo Está aqui o perfil anônimo Mas vamos conferir aqui esse vídeo na íntegra, né? Inclusive alguns youtubers Do segmento político Propagaram, né? Mas eu quero chamar a atenção para uns detalhes Vamos lá O que fazer quando alguém falava o seu cabelo? Fala caldo Vai pra cá Vai na mão Você lagra a pessoa Uma aula bem transeducativa É, tipo, não tô falando antigamente nessa porra Dizendo o outro É, tipo, eu não vou dar ela direitinho Eu não sei, porque eu vou te precisar de comer ela direitinho Eu tô falando tudo Mas eu vou chamar o material suficiente pra ela, não é? Então, gente É, eu vou chamar vocês agora Que respeito de todo mundo Todas as opiniões da pessoa Primeiro que ela falou Consominho Que ela falou Aqui, algumas postagens falam De que essa professora Suposta professora Seria uma professora de inglês Agora, eu quero chamar a atenção De vocês É claro que a princípio Que você vai olhar Você fica revoltado Você fica indignado Ah, como é que pode uma professora Fazer isso? Uma professora falar aquilo? Dizer que a professora Da Zé Que apoia O O presidente da república É Faz discurso de De hate No Atentem um pequeno detalhe Vamos lá Vou rolar o vídeo aqui Sem o áudio Primeiro Isso aqui não é uma gravação Escondida É uma gravação As claras Percebe, ó Eu não sei se o cursor do mouse Está ativado Tem um E dois E a terceira pessoa Gravando Bem assim Na lata mesmo Está gravando na lata Segundo Como é que uma professora Só utilizando um livro Vai folheando Vai falando um assunto De forma aleatória Vou tirar o áudio aqui E vou deixar o vídeo rolando Aí fica fazendo uma Falando uma Uma gracinha É evidentemente que um professor Por mais que ele tenha o seu viés ideológico O oposto ao governo atual Ele não vai se comportar de uma maneira Vamos dizer assim Moleque, né Moleque Extrovertida O professor Eu tiro logo Pelaquele O caso Que eu coloquei No último vídeo Em que Foi um professor De forma ríspida O aluno Estava gravando O vídeo Com o celular Baixado Para que o professor Não possa ver Aqui não Aqui é uma gravação Muito às claras Uma aula bem transeducativa Ó, aqui a própria pessoa Que tá gravando Tá denunciando ali De que a pessoa A suposta professora Tá falando de forma Extrovertida Apesar do discurso Ser um discurso bem negativo Vai falando que não pode Falar palavrão Na escola, né Ó, isso aqui é o áudio Da pessoa que tá gravando Não é uma outra É uma pessoa É a própria pessoa Que tá gravando O que dá pra concluir De início Isso aqui é só uma suposição É de que essa pessoa Que tá aí É uma aluna também Da escola E não uma professora Não Uma pessoa Que está ali Para lecionar Mas na verdade Ali é uma Aluna É a suposição Desse que vos fala Aí se você Discorda ou concorda Coloca aí Nos comentários O que você acha Até o presente momento A instituição A instituição Gastão Guimarães Que fica localizado No centro de Feira de Santana Não emitiu Nenhuma nota A respeito Do assunto Vamos aguardar Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe aí o seu like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber Novidades Aqui no canal Cleitão Filza TV Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E tchau